Hello, turminha do Coutinho 3! E aí, como é que vocês estão aí? Hoje a gente vai dar uma aula bem legal, bem divertida, a aula de matemática. E aí, vocês lembram qual número que nós estávamos estudando aí na nossa escola? Vamos se alembrar? Que número é esse? Muito bem, é o número 1! Isso mesmo! E vocês sabem me informar quem vem depois do número 1? Isso mesmo! Número 2! E depois do número 2? Vocês sabem o que eu sei? Não tem? Isso mesmo! Número 3! E essa é a minha nota 10! E agora, o número é esse? Isso é o número 4! Chegamos! Isso mesmo! Nós estávamos estudando o som do número 4! E aí, vamos acolher novamente, reforçar, fazer o número 4? Vamos lá! Em sua casa, você pode pegar os seus lábios, uma folha e vamos treinar! Vamos lá! Tracinho, outro tracinho do meio e puxou para cima! Viu como é fácil fazer o número 4? Ó! Bem facinho! Treina aí em casa! Vamos lá! Tracinho, para o lado e puxou em cima! Muito bem! Olha só! Tia Ana trouxe aqui algumas bananas! Mas, eu não sei, eu preciso da ajuda de vocês para a gente contar! Vamos contar quantas bananas de Tia Ana tem aqui dentro dessa secha? Vamos lá! 1 1 2 3 4 Muito bem! Quantas, turminha? 4 Isso mesmo! Vamos lá! 1 2 3 4 Isso aí! Nós estamos estudando sobre o número 4! Tia Ana tem 4 bananas! Agora, eu quero que você faça aí na sua casa o número 4! Vamos usar tinta de plástico, papel... Se você também tiver o seu lábio junto, você pode estar fazendo e treinando a escrita do número 4! Vamos lá! Se divertir e aprender! Beijo no coração de cada um de vocês! Tchau, tchau!